Bombox, semi-box, DBLBS, não é? PCS3221. Então, o que acontece aqui? Ora funciona, ora não funciona isso aqui, o CD. O tape, ele tá... ele tá engolindo a fita. Tem alguma... é... mau contato aqui. Então, tá bem complicado, hein? Precisa arrumar. Funciona, mas o vádio... Bom, vamos lá pra um vádio pra uma padaria. Vem, amigo. Vamos lá, vamos lá pra... Vamos um peco. Está envolvendo fita.